Minhas mãos não são mais minhas, são tuas, Senhor. Em tuas mãos eu as entrego como instrumento de amor. Usa minhas mãos pra abençoar alguém que precisa de um milagre. Faça as minhas mãos, as tuas mãos e muda hoje a história de alguém. Usa-me, Usa-me, Senhor. Se as minhas mãos te servem, Usa-me, 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 Senhor. Se te serve a minha vida, Usa-me, Deus. Quem tem tá aqui pra adorar, levante a mão, mas... Os teus pés não são mais teus pés São os teus, Senhor